Estamos de volta com mais Visita Record. O programa de hoje está demais. Agora vamos falar um pouco mais sobre mobilidade social, acessibilidade e terceiro setor. Nós vamos conversar com a equipe da Integra Surdos, uma associação que surgiu em 1993 e que vem auxiliar as pessoas com deficiências auditivas. Eu converso aqui com a Alessandra, aqui está a Lorena, não vamos esquecer da Loreninha que está aqui na barriga, né gente? E a Aline que está aqui fazendo a interpretação desta que é a segunda língua oficial do Brasil, a comunicação através das libras. Super importante que começou a ganhar notoriedade no Brasil depois que a nossa primeira dama colocou isso como regra básica para se comunicar com sua audiência e isso se tornou um movimento gigantesco. As curiosidades sobre a questão das libras é o que nós vamos matar hoje. Quem sabe você se torna aí um orientador também desta comunicação tão importante. Alessandra, bem-vindo ao Visita Record. A Lorena maravilhosa está aqui, a pena que ela não está aqui com a gente ainda, mas está bem saudável e bonitinha. Como é que surgiu o projeto da Integra? Então, foi união de alguns pais, né? Eles iam em outra instituição, porém eles tiveram alta e aí eles se viram perdidos e não sabiam mais o que fazer. Aí eles se reuniram e fundaram a Integra. Perfeitamente. E que tipo de cursos, o que vocês oferecem para essas pessoas lá? A ideia é assim, é tornar a vida deles mais acessível mesmo, né? Tanto na parte educacional, social e pessoal. Educacional, nós trabalhamos a questão, eles vão na escola, no contraturno, eles vão pra Integra, pra ter um reforço ou uma alfabetização. Por quê? Alfabetização. Às vezes eles estão na oitava série, só que não sabem nem ler e escrever, não sabem o nome deles. Então a gente tem que acabar ensinando isso. Social, pra eles poderem viver em sociedade, né? Porque pela falta de comunicação, eles acabam ficando alienados de algumas informações. O que, por exemplo? Olha, são várias, mas coisas simples. Eles não sabem data de aniversário, eles não sabem o nome de mãe e pai, até questão de higiene pessoal. Vou falar um exemplo. Um dia uma menina menstruou, aí ela começou a chorar, chorar dentro do banheiro, escandalosamente. Aí eu fui, comecei a chutar a porta e pra ela abrir, né? Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ela falou assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falei, mas por quê? Que tá saindo sangue de mim. Ela não sabia o que era uma menstruação. Então até isso, coisas que pra nós é tão simples, parece banal, né? É porque os pais também não conseguem se comunicar com o filho que tem problema de surdez. Isso é um problema muito sério. E a Integra vem pra poder fazer esse trabalho de integração, digamos assim. Isso, exatamente. Aí a gente tem até um grupo, todas as quartas-feiras, é o grupão que nós chamamos, que cada semana a gente trabalha um tema, pra que eles não fiquem alienados dessas informações. E em geral, teve aquele problema baleia azul. O que era baleia azul? Eles iam perguntar o que é isso, que eles veem, mas não conseguem entender. Todo mundo que nasce com a deficiência auditiva, ele já naturalmente aprende a comunicação das Libras? Não, nem todos. Que é um outro papel que nós fazemos também, que é ensinar a Libras. Porque o que acontece? Em casa, são gestos caseiros que nós falamos. Eu e você, eu sou sua filha, a gente inventa uma forma de comunicação. Mas não é a Libras. Aí ele sai do mundo familiar, ele não consegue comunicar. Fica perdido. Aquela comunicação que tem em casa não é a oficial que a Aline está fazendo agora pra gente aqui. Quantas pessoas vocês atendem na Integra? Hoje, nós estamos com 50 matriculados. Porém, nós atendemos diretamente esses 50. Indireto, chega a mais de 100. Por quê? Ah, acontece um problema familiar, onde eles recorrem na Integra. Eu preciso ir a um órgão público, onde eles recorrem na Integra. Ah, entendi. Vocês fazem essa função. Ou seja, esses matriculados que você fala é o que vão fazer o curso de Libras. Não, não. Que vão pra reforço escolar, atendimento pedagógico, fonoaudiológico, psicólogo e com assistência social. Que a gente encaminha pro mercado de trabalho também. Tem muita gente nos assistindo nesse momento e pergunta, mas como buscar ajuda? Neste caso aqui, vocês estão na região de Sorocaba, né? Atende a região. Porque nós estamos falando pra infinitas cidades, né? Do estado de São Paulo. E cada região, com certeza, deve ter também uma associação que vai poder te dar assistência. Como é que eles podem buscar essa ajuda? Olha, nós temos as redes sociais, que até... Tá aí, já aparecendo aí, ó. Isso, até a gente usa ela pra ajudar nessa questão da comunicação também, que a gente ensina alguns sinais. Tem o nosso telefone, o WhatsApp, que os pais nos procuram, né? Que o número é 30320012. Você acha, acha, né? Acha. Acha. É uma gulgada lá, pronto. Sim, sim, aparece a gente lá. E é importante, né, pra eles. Vocês organizam muito eventos, assim, atividades extracurriculares ao longo do ano? Sim, sim. Tem só pra surdos, tem pra surdos e ouvinte juntos. Até nós temos um evento que é a musicalização em libras. Que faz parte de uma avaliação de um módulo do nosso curso. E os alunos fazem música em libras e os surdos vão assistir pra ver se tá correta a sinalização, questão de ética, né? É muito interessante, os surdos adoram. E essa integração, né? Entre surdos e ouvintes. Eu vou conversar com a Aline agora um pouquinho. Agora você vai passar a fazer a comunicação em libras. Tem que ser boa como ela, hein? Né? Ai, ai, ai. Você é coordenadora. Olha, agora... Aline, tudo bem, minha querida? Olá, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui. É a primeira vez que você viu que a gente colocou você no mesmo... Não tá no quadradinho no final da tela, não. É. Muito bom. Sabe o que é? Eu queria perguntar pra você das curiosidades da questão dessa profissão. Que a gente sabe que ela é regulamentada. Mas eles estavam me contando, gente, que muita gente contrata... Como é que chama mesmo essa profissão? Intérprete de libras. Intérprete de libras que às vezes tá falando coisa com coisa na televisão. E que o deficiente não tá entendendo absolutamente nada. Isso é muito comum? É. O intérprete de libras, ele tem que se qualificar antes de aparecer, né? Antes de fazer as suas interpretações. Então, o que acontece muito é, por exemplo, uma pessoa faz um curso básico e acha que já pode atuar. Isso acaba trazendo grandes consequências, né? E muitas vezes negativas. Ou seja, comunica-se totalmente errado. Errado. E aí existe... Hoje é uma profissão certificada? É reconhecida? Como é que funciona essa profissão? Eu sempre falo assim, né? Pros meus alunos. Cada um sabe o seu tempo, né? Então, de repente, assim... Ah, eu fiz um curso, mas eu ainda não me sinto capaz. Então, você ainda não pode atuar na área, né? Aí vai muito da pessoa. Depende muito de cada pessoa pra conseguir se desenvolver. Tá. Agora, me diga uma coisa. Vamos lá. Tem gente assistindo a gente que tá pensando no começo do ano. Falei, puxa, a gente podia fazer um curso, aprender uma profissão nova. Uma profissão que tá crescendo no Brasil. Pra você ter uma ideia, existe uma lei já no país que fala, inclusive, da comunicação em libras em qualquer programa de televisão. Isso mesmo, é a Lei 10.436. Ela foi fundada dia 24 de abril de 2002. E ela é uma lei que garante a acessibilidade dos surdos em todos os lugares, públicos e privados. Antes de a gente falar do curso, quais as áreas que você atua hoje, por exemplo, você é professora, mas fora isso, você atua em vários setores. Conta um pouquinho pro pessoal entender a dimensão, a grandeza dessa profissão hoje. O intérprete de libras, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Desde um atendimento, ou seja, você é proprietário de um estabelecimento, alguma coisa do tipo, e você quer ter um diferencial no seu negócio. Até televisão, teatro, escola, política, tudo. Então quer dizer que quando eles vão aparecer na televisão, tem que estar uma pessoa lá, vai sair no canal do YouTube, é obrigado isso? Obrigado, tem que ter. Tem que ter acessibilidade, tem que ter um intérprete. Cansou já, Alessandra? Cansa um pouquinho. Cansa? Quanto tempo? Eu tenho que revezar. Ah, tá. E quanto tempo uma pessoa pode ficar fazendo sinais? Então, o ideal, né, um evento longo, é 30 em 30 minutos dar uma trocada. Porque além de você ter que gesticular muito, tem que pensar muito. É, porque são duas línguas diferentes que nós trabalhamos ao mesmo tempo. Eu ouço uma coisa, transformo em libras e passo, mas é tudo muito rápido, né, não dá pra parar. Ou eu falar, Alex, para um pouquinho que eu vou pensar aqui, como é que eu vou interpretar isso? Não posso. Gente, que prazer receber a equipe da Integra, surdos, desde 93, como eu disse, fazendo um trabalho lindíssimo na região. Na sua região de Bauru, de Marília, de Itapeva, em todos os lugares, com certeza. O Brasil é um país solidário, um país da caridade. E a gente sabe que em todos os lugares sempre vai ter alguém fazendo esse trabalho de assistencialismo, tá bom? O Visita Record vai voltar daqui a pouco e eu vou trazer uma banda. Agora é uma banda de pessoas com deficiência visual. Sensacional. Não é legal? A gente vai curtir essa banda que também faz muito sucesso. Quero agradecer você. Eu quero agradecer. Aline, como é que eu falo Alex? Como é que é o Alex? A-L-E-E-X Adorei! É, palmas, palmas, palmas. Gente, obrigado. Dá um beijo aqui. Um beijo pra Lorena. Que venha com muita paz, com muita saúde. Tchau, beijo linda. Tchau, tudo de bom, viu? Já voltamos com muito mais pra vocês. Tchau, 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 tchau.